A Albânia está para ser o destino mais incrível de 2022. Ela preenche todos os requisitos por ser um dos países mais baratos da Europa. Comida barata, acomodação barata e transporte barato, com uma lista maravilhosa de coisas para fazer. Comida barata, acomodação barata e transporte barata. Comida barata, acomodação barata e transporte barata. Comida barata, acomodação barata e transporte barata. O Albânia me deixou aqui no centro de Skoder e agora vou andar para o meu hostel, que não está muito longe daqui. Aqui tem mesquita pra todo que é lado Com certeza um país muçulmano Já gostei daqui, não sei por que A gente tem uma energia muito boa Porque aqui sim eu vou ficar mais de um dia Pensado, sei lá, uns três dias O hostel que eu vou ficar Custa seis euros a diária Então eu acho que é um bom lugar pra mim ficar uns três dias aqui Cheguei no hostel Essa casa amarela aí Our Way Hostel Tá fechada a porta O portão do hostel aqui Tem um número pra ligar Mas eu não tenho crédito no meu celular O hotel tava aberto E eu que não sabia abrir a porta Pô, o lugar tá ótimo por sete euros apenas à noite Gostei Tô atrás de um caixa eletrônico Porque pra variar aqui é igual a Montenegro Só aceita cash Fui num caixa eletrônico de um banco E eles queriam cobrar cinco euros de taxa Então eu vou tentar outro caixa eletrônico É, pelo jeito eu vou ter que acabar morrendo com cinco euros de taxa Já tentei três caixas eletrônicos e todos querem cobrar cinco euros de taxa Pouco usado ali é o lugar Depois de tentar mais de dez caixas eletrônicos eu finalmente achei um Que não me cobrou nenhuma taxa Tô muito feliz Tô muito feliz porque Cinco euros pode não ser muito dinheiro Na União Europeia Mas aqui como tudo é muito barato Cinco euros dá pra fazer muito Por exemplo, o meu hostel Que eu tô ficando A diária é sete euros, imagina Cobrar uma taxa Que dá pra quase pagar a diária de um hostel Olha esse painel solar, cara Parece uma flor Aí ó Eu saquei exatamente isso Mil leque Aqui o nome da moeda é leque Esses mil leques Me custou mais ou menos Nove euros eu acho Oito euros, por aí Agora que eu tenho dinheiro local Tô mais tranquilo, né Tenho leque Olha lá, outra mesquita, ó Mais um dia na Albânia Esse país lindo Tá fazendo sol todo dia E o melhor de tudo É barato Esse roço que eu tô ficando Fica bem no subúrdo da cidade de Skoder Por isso que é barato, né Faz nada que vinte minutinhos andando Não resolva, entendeu Eu acho que ficando em hostels Assim, meio que no subúrbio Te traz essa experiência mais profunda, sabe Você acaba andando por lugares assim, por exemplo Que só os locais andam Eu tô pagando apenas Seis euros Sete euros depois de taxa Pelo hotel Já é a segunda noite que eu tô ficando aqui Olha, essas paradas são de espinafre ou queijo Então, essa é uma versão albanesa do bureque Ah, o bureque que a gente vem vendo pelos Balcãs já Esse é de espinafre Cara, olha esse golfe Zerado Banco de couro Antigo, mas novinho, cara O cara reformou Então, esses bureque aqui Que vende nos Balcãs Nesses países aqui do leste europeu Isso é um salgado mais popular aqui deles É como se fosse o pastel nosso do Brasil Tem todo o boteco Toda a esquina É basicamente um salgado de massa folhada Normalmente é de queijo feta Ou de espinafre Não sei quem é aquele cara da estátua E também, nem também fiquei muito interessado em saber De repente, no meio do nada Uma casa pras pombas Eles vendem roupa usada na rua Aqui em Skoder Tem um lago bem grande Que fica perto da cidade Eu já estou andando até lá E já estou andando há meia hora Como sempre no mapa Parece que é mais perto Tem um castelo lá em cima, olha Olha o cara pescando com uma rede De lá de cima da ponte Essa ponte não parece muito segura Música Tô tentando subir nesse castelo e eu finalmente achei por onde que sobe. Olha só, eu achei um pé de caqui, mas estão verdes ainda. Eu não acredito, mas eu vi o Fred, que estava viajando comigo uns dias atrás, e eu vi ele ali em cima. Olha quem eu achei aqui, o Fred! O visto daqui de cima é incrível! Estou aqui em Skodra, já faz 4 dias, e hoje finalmente parou a chuva e eu estou seguindo viagem para a capital da Albânia agora, Tirana, estou andando até, não a estação de ônibus, estou andando até o ponto onde os ônibus pegam as pessoas. É meio que uma rotatória no centro da cidade, que é onde os ônibus e as vans ficam para levar as pessoas. Cheguei aqui no centro de Tirana e para mim chegar aqui eu tive que pegar um outro ônibus, ônibus, porque o ônibus que veio de Skodra me deixou um lugar bem afastado do centro. Eu peguei um outro ônibus e cheguei aqui no centro agora. E agora estou caminhando para o meu hostel, que eu paguei apenas 9 euros pela diária com café da manhã. Tô conseguindo achar um lugar com wi-fi aberto para poder checar onde que é meu hostel, que antes de sair de lá eu esqueci de checar a localização dele. aqui, então estou procurando wi-fi aberto por aqui. Estou aqui hoje em Tirana, capital da Albânia. Sabe que Tirana não é só a capital, mas a maior cidade da Albânia. É localizada bem no meio do país e é cercada por montanhas. Essa é uma cidade que foi marcada por um passado de ditadura. Mas depois que tudo isso passou, Tirana teve que lidar com um crescimento desordenado. E só recentemente passou a se destacar por suas cores, arquitetura, hospitalidade, comida barata e por uma excelente produção de café e cerveja. E eu comecei o dia aqui em Tirana hoje andando por esse lindo parque que se chama Grande Parque of Tirana. São as dez da manhã agora e hoje vai ser um dia que eu vou mostrar esta linda cidade que é a capital da Albânia. Música 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 Na verdade eu gosto de vir para lugares tipo Tirana, assim, aleatórios, que não tem muito turismo, sabe? Música 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 cultura para ser absorvida, que é um lugar muito turístico, ele já é modificado com o tempo, você não consegue absorver tanto aquela cultura local, eu acho que Tirana é uma boa cidade na Albânia para você realmente sentir como é o país em si. Quem passeia por Tirana consegue fazer a maioria das coisas a pé mesmo, ou seja, não é uma cidade muito grande, fácil de andar por aí e ver todos os atrativos turísticos, e na verdade não são muitos. Tirana é assim, cheio de contraste entre moderno e esse antigo meio que caótico, esse antigo meio que ditadura, sabe? Então essa mistura entre moderno e arquitetura antiga da época da ditadura, interessante. Como eu disse antes, esse é um país que passou por um regime comunista e deixou muitos traços até hoje espalhados pela cidade, eu vou mostrar o que ainda existe da época do regime comunista, olha só. Isso é um dos bunkers, tem vários na verdade espalhados pela cidade, e eles eram construídos para se proteger das bombas, e ainda estão aí, hoje é atrativo turístico. E esse, incrivelmente, é um pedaço do Muro de Berlim, cara. Ele foi doado pela cidade de Berlim, aqui para Tirana, e é uma escultura hoje em dia, olha. O mais turístico aqui de Tirana, que é considerado símbolo da cidade, é essa pirâmide aí, ela foi construída na época do regime comunista, pela filha do ditador, quando o ditador morreu, ela fez essa pirâmide aí em memória a ele, mas ela está sendo reformada e então está fechada. Aí ó, é isso que vai virar a pirâmide de Tirana, esse é o projeto. Os atrativos turísticos aqui em Tirana não são muitos. Realmente não há muito o que ver aqui, né, mas compensa vir aqui, compensa porque é uma linda cidade e tem esse parque incrível aqui. Estamos aqui na mesquita principal de Tirana, ela é enorme. Essas ruínas aí são da época do domínio otomano aqui em Tirana. Tirana já foi dominada por vários povos, anos, tem uma história muito longa, foi dominada também pelos romanos. Cara, esse ônibus é uma loja, vou dar uma olhada lá dentro. Praticamente uma loja que vende souvenirs aqui. Olha só, Olha só, cachorro de rua é o que mais tem aqui na Albânia. Todo uns folgado dormindo. Amizade aqui com esse cachorro camarada aqui, mas eu acho que ele só fez amizade comigo porque ele quer comida. Quem disse que aqui também não tem os famosos cachorros caramelos? Eles são, os cachorros de rua são todos marcados com um número. Dê um nome pra ele já. Dê um nome pra ele já. Dê um nome pra ele. 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 Dê um nome pra não mandar. Dê um nome pra vocês. Dê um nome pra ele. aqui em Tirana. O mesmo parque eu estive ontem, mas eu estou explorando outras partes, porque ele é bem grande. Eu cheguei num lugar muito massa, tipo uma ponta no lago, assim, pela outra parte de trás, que eu tinha conhecido a parte da frente do parque, e não tem ninguém aqui. Entrei numa trilha aqui que nem sei onde vai dar. Eu acho que não sei onde vai dar. Eu acho que não sei onde vai dar. Isso me lembra muito Caminho de Santiago. Eu acho que não sei onde vai dar. Então, hoje eu estou indo... Para o mais sul da Albânia, estou vazando aqui de Tirana, indo para uma cidade que se chama Berat. O lugar aqui em Tirana é assim, é um estacionamento gigante, e os ônibus e as vans ficam tudo parados com os nomes na frente. Você tem que andar e procurar um ônibus com o nome da cidade que você vai. E aí... 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 Estou aqui na estação de ônibus aqui de Berat, mas fica longe da cidade. E aí... 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 e agora então eu tô andando para achar algum wi-fi para eu conectar e poder achar o hostel mais barato da cidade, porque o hostel mais barato da cidade é sempre os que eu fico, né? Tentei para tomar um café, aí aproveitei para usar a internet do café e reservei um hostel 7 euros a diária, não, 8 euros a diária. Fica um pouco longe daqui. Uma coisa que eu entendi de Berat só agora que eu cheguei, aqui tem um centrinho da cidade e aí o centro histórico, que é bonito, fica, meu, meia hora andando do centro. Então, eu tô no centro normal e tô andando agora para o centro histórico, que é lá que tá o meu hostel. Olha o tamanho daquela montanha lá no fundo, cara. Gigantesca. Lá em cima é o castelo, ó. A galera tá assistindo o pôr do sol lá de cima. A cidade aqui é bem bonita, eu adorando, tô adorando mesmo. É legal que tem esse rio que passa no meio da cidade. E aí a arquitetura das casinhas são todas, assim, bem albanesa mesmo. Cara, que porcaria de hostel esse. Eu nem quis filmar lá dentro. Nem o wi-fi tem o hostel. Por isso que sempre é só reserva uma noite. E daí, se o hostel é ruim, no outro dia eu parto fora. E hoje estou mudando de hostel. Esse hostel que eu tava ficando é muito ruim. Não é que ele é sujo ou nada assim. A cama, o colchão dele é muito ruim. Aquele colchão que dá pra sentir as molas. Então, eu decidi hoje, como eu quero ficar um dia a mais aqui em Berat, eu decidi mudar de hostel. Olha que interessante. Uma igreja cristã e lá no fundo, uma mesquita muçulmana. Uma do lado da outra, ó. Esse outro hostel que eu tô indo agora, ele fica do outro lado do rio. Vou ter que cruzar a ponte agora. Eu acho que vai ser bem legal aquele hostel. Bem melhor. Eu tô pegando um caminho aqui muito estranho. Na real, eu não sei se tô indo certo. Uma rua muito estranha aqui. Uma rua muito estranha aqui. Eu tô chegando. Já vi o sinal ali na frente. Hostel. Backpackers hostel. Na real, não é esse. Nem esse. Achei. Berat Backpackers. É esse. O lugar parece ser legal. Oi, amiguinho. Aqui deve ser recepção, mas não tem ninguém agora. Olha que maneiro esse hostel, cara. Olha a vista. E apenas dois euros a mais esse rosto aqui. O outro custava oito euros. E esse custa dez. Bom, ainda não podia fazer o check-in. Porque o check-in começa a uma da tarde. E agora... É onze e meia da manhã. Mas eu me livrei da minha mochila grande. Deixei lá. E depois eu volto pra fazer o check-in. Eu vou andar na cidade agora. E agora, finalmente, eu vou andar tranquilo na cidade. Sentei no lugar de tomar um café agora. É o lugar praticamente assim, mais tradicional que eu vi aqui. Daquele tipo de lugar que você entra, o olho fica ardendo de tanta fumaça que tem. E aqui na Albânia, a galera pode fumar dentro dos restaurantes, dos cafés. É que é muito tradicional, meu. Só tem local aqui. Agora eu tô caminhando a ponte antiga. Cara, eu saí do... Eu tava no café. Eu paguei um café. Ela tomando café. A galera fez amizade comigo. Me deram pão, queijo, tomate. Já tive o café da manhã ali. Berat é uma cidade dividida por esse rio. E a cidade é meio que nas montanhas. Porque não tem espaço pra cidade, sabe? A cidade é praticamente na beira do rio e na montanha. Estou subindo um morro aqui, uma montanha. E no topo dessa montanha tem um castelo. E a vista, é claro, vai ser linda. E olha quem que eu encontrei aqui. O Charlie. Olha aí. O Charlie tá... E como eu conheci ele no hostel, em Split. Daí a gente se encontrou sem querer em Dubrovnik. Depois se encontramos sem querer em Kotor. E agora aqui. Em Berat. E aí E aí Amém. Amém. Agora a gente está no topo da muralha, demorou meia hora para chegar até aqui, só a subida debaixo desse sol. Amém. Então eu mudei para esse hostel agora, e essa é a vista que tem daqui, saindo para dar a última volta aqui por Berat, que amanhã continua a viagem. Dois dias é mais do que o suficiente aqui, então agora eu estou indo pegar o pôr do sol e dizer adeus à cidade, porque amanhã cedo eu continuo a viagem. E aí E aí E aí E aí Acabei de sair do hostel, aqui de Berat, e como vocês estão vendo, eu estou indo aqui, vocês podem ver, estou com minhas mochilas, partindo para mais um destino. Agora é mais ou menos meio dia e meia, e eu estou saindo um pouco mais cedo porque eu quero garantir que eu não vou perder esse ônibus, porque é o último ônibus do dia, duas horas da tarde, mas eu tenho que pegar um ônibus, um outro ônibus para chegar nessa estação de ônibus, para pegar o ônibus para outra cidade. E eu estou indo para uma cidade que se chama Jirokastar, é alguma coisa assim, não sei se é assim o nome mesmo, mas lá promete ser muito bonito também. Fiquei aqui em Jirokastar, e estou andando até meu hostel. Fiquei aqui no chão, não sei se é assim, não sei se é assim, não sei se é assim. E aí E aí E aí E aí Estou saindo para comer alguma coisa agora e depois sacar dinheiro para pagar o hostel. Eu estou aqui no meio que no centrinho histórico. E esse é meu hostel aqui em Jirocáster, está me custando acho que 10 euros e aqui eu vou ficar umas duas noites. Uma cidade bem pequena no sul da Albânia. Já estou impressionado com a arquitetura desse lugar e como a cidade se estende numa geografia bem peculiar. O centro histórico fica praticamente no topo de uma montanha cara, você tem que só subir, 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 já chega lá em cima você está morto. O centrinho histórico aqui de Jirocáster é bem pequeno, já dei uma andada básica por ele e agora estou subindo mais ainda para chegar no castelo. Jirocáster é mais pequeno. Jirocáster é mais pequeno. Jirocáster é mais pequeno. estou dentro do castelo já e o preço da entrada de 400 leque mas um cara gente boa da fila quando eu vi que eu não tinha troca ele pagou a minha entrada mas o castelo parece interessante tem bastante lugares para ver aqui dentro compensa muito pagar os 400 leque cara eu cheguei nesse lugar incrível é um espaço bem aberto no topo da colina cercado de montanha e a vista lógico incrível e aí e aí e aí os lugares interessantes tipo esse aqui você vai entrando nos túneis de uma sala do castelo e chegando umas uns lugares como esse o povo totalmente fechado provavelmente era um quarto do castelo alguma coisa assim e aí e aí e aí e aí é não restou muito dessa parte do castelo aqui são só ruínas mas é interessante que tem a outra parte que está bem intacta ainda e aí 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 Legenda Adriana Zanotto